Depois de dois anos interrompida por causa da pandemia, a Feira Nacional de Artesanato está de volta ao Expo Minas aqui em Belo Horizonte. São mais de 900 estandes que ajudam a contar um pouco mais sobre a cultura de cada canto do Brasil. O país inteiro de norte a sul, de leste a oeste em um só lugar. E cada cantinho trouxe a história e a cultura através do artesanato. Eu estou representando a associação Tesse Arte. Ela é composta por mais de 50 mulheres que fazem um trabalho incrível, artesanal. Para a gente é uma alegria imensa poder estar aqui. Todo mundo mostrando um pouco da sua cultura, da sua história. Então realmente a gente só tem a agradecer ao estado de vocês por promover esse belíssimo espaço. A Feira Nacional do Artesanato tem mais de 900 estandes com expositores de todo o país e de partes do mundo. Além de mais de 30 etnias indígenas. Depois de dois anos de restrições, a feira trouxe toda a mistura brasileira. Quer dizer, aqui na Feira Nacional você tem a oportunidade de ir para o Ceará. Do Ceará você vai para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte você vai a Rondônia, Roraima. Dá uma chegadinha no Rio Grande do Sul, passeia por Minas Gerais toda. A expectativa é que 130 mil visitantes passem pela feira até domingo. E este ano tem novidade para quem não puder comparecer. Todos os estandes da feira vão estar em uma plataforma digital para que visitantes de todo o país e também do mundo possam visitar a feira, conversar com os expositores e também fazer compras. A feira na modalidade virtual vai estar disponível do dia 20 de dezembro até o dia 20 de novembro do ano que vem. Minas Gerais tem um cantinho todo especial. Mais de 150 municípios estão expondo os mais variados artesanatos. É muita cultura em um estado só. É sempre bom trazer novidades, trazer a cultura de Minas, a cultura do Vale, a riqueza de Guimarães Rosas, a riqueza cultural que nós temos para mostrar para o Brasil inteiro e estar aqui é uma oportunidade de fazer isso. A Feira Nacional de Artesanato pode ser visitada amanhã de duas da tarde às nove da noite, sábado e domingo a partir das dez da manhã. Os ingressos podem ser retirados na internet ou comprados na portaria do evento. O Expo Minas fica na Avenida Amazonas, 6.200 no bairro Gameleira, região oeste da capital.